Olá, tchucos! Tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Esse é o Isa Pairo Tôs pra você que é criança, adolescente, adulto ou velhinho. Bom, gente, eu estou muito feliz porque o canal chegou há um ano! Pra quem não sabe, eu criei meu canal em 2017, dia 11 de janeiro. Já passou, né? Me molhou, gente. Minha mãe tá aqui, ó, do meu lado. Me molhou. E, gente, eu fiquei muito feliz por saber que o canal tá crescendo, que eu devo ir mais rápido e que vocês estão gostando, né? Então, vamos tentar chegar a esse ano, até o final do ano, chegar a 100 inscritos? A gente tá com 55, gente. Eu acho que a gente pode chegar até mais rápido. Mas vamos tentar chegar aqui em dezembro de 2018 a 100 inscritos. Se chegar, eu vou me dedicar mais no canal, eu vou pedir mais sugestões pra você. Aliás, se você tem alguma sugestão, se você tem alguma coisa que você não gosta no meu vídeo, põe aqui nos comentários que eu vou adorar saber. E é isso, né, gente? Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Não foi eu que conquistei esse canal, foi vocês que me conquistaram. Muito obrigada, gente. E vocês deixem aqui as suas sugestões, seus comentários, suas críticas. Aqui no... Viva ela! Risa para todos! Uh! Então, gente, muito obrigada. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E fogos! Vamos soltar os fogos! Eu não sei se vai ter fogos aí na edição. Se tiver, é que eu sei se não tiver, gente, me desculpa. Beijão aí! Tchau!